Fala aí gente, bem-vindos ao vídeo. Hoje eu vou falar de um evento bom pra todo mundo, porque a gente vai ter um tanque novo, inédito no jogo, tá sendo lançado agora. E de graça, essa que é a melhor parte, né? É um tier 8 de colecionador que vai tá vindo de graça. E da primeira vista, você já imaginei que deve ser aqueles passes, que essas são as recompensas de graça, né? E aqui embaixo é só comprando na loja, porque já teve muito evento assim, né? Daquela enganada, pensando que tá pra você ter tudo que tá no evento de graça. Mas não é. Nesse caso aqui sim. E eu vou tá explicando primeiro aqui em cima, né? Pra quem tiver dúvida e não quiser ver o vídeo completo. Literalmente só lendo aqui você já vai entender. Você precisa obter essas espadas recebendo os badges de mastria. Pra quem não sabe o que que é, deixa eu só lembrar onde que eu vejo. É nos tanques, né? Aqui, ó. Tipo isso. Maestria 1, que você é classe 1, né? A maestria de classe 3. Ou a maestria as do tanque, que é a melhor. Tanto faz. Qualquer uma dessas, seja a 1, 2 ou 3. Deixa eu ver. Tem algum tanque. Aqui, ó. 1, 2, 3 e a as do tanque. Todos vão contar pra isso. E... Ah, é, né? Uma dúvida também. Quando você abrir o jogo, clica aqui, né? Nesse temporada 3. E vem aqui em virando a maré, que você vai encontrar essa tela, tá? Pra se alguém tiver em dúvida onde que vocês vêm. Cada vez que você receber, né? Você vai tá coletando desses daqui. Eu não lembro se fala, né? Especificamente quanto que você ganha. Se é 1 de cada vez. Ah, não, ó. Que bom que eu entrei aqui. O classe 3, ele vai te dar 1 desse só. O classe 2, ele vai te dar 3. O classe 1, ele vai te dar 7. E o as do tanque, que é aquele M dourado que eu mostrei, vai te dar 15 de uma vez. Por exemplo, se você pegar um as do tanque, só aqui, ó. Até aqui você já vai pegar tudo que precisa. Então, tipo assim, se jogou uma partida aí, pegou o as do tanque, você já vai conseguir já as 3 recompensas iniciais. Então, a ideia é que você pegue campeões... Campeões... Nossa, confundindo com outros jogos. A ideia é que você pegue tanques que você tem mais habilidade pra poder tá pegando os ace, né? Acho que é ace que fala. É mais fácil de falar assim. Porque aí você vai conseguir tá zerando esse evento muito mais rápido e obtendo o tanque. E como que obtém o tanque, né? Porque aqui, ó, aqui não tem o que explicar. Você tem que pegar as maestrias e você vai pegando essas recompensas. Pra pegar o tanque, você precisa de 10 desse aqui, ó. Deixa eu só ver o nome. Dos de detonador. Você precisa de 10 deles. Então, aqui, no nível 3, você vai pegar 1. Aqui, 2. E aqui, quando atingiu 10, você vai pegar 3. E aí, como que eu pego os outros 7, né? Você pode ver que nesse último tem o simbolozinho do infinito. Então, toda vez que você for coletando essas espadinhas, você vai coletando ele até chegar em 10, entendeu? Então, não é porque você chegou no 10 aqui e não conseguiu... Fala assim, né? No nível 10. E não conseguiu 10 detonador. Não significa que você não vai pegar o tanque, entendeu? Você tem que continuar coletando os badges de maestria até você conseguir 10 deles. E aí, além do tanque, né? Vou mostrar ele aqui. Eu não vou especificar todos os detalhes do tanque, né? Até porque eu não sou nem um jogador pro player. Eu jogo muito mais por diversão, né? Então, não sei dizer se ele é um tanque ótimo, se ele é muito melhor ou pior do que o Ferdinand, que é uma variação dele, né? Os dois são quase o mesmo tanque, são bem parecidos. Mas dá pra ver que esse aqui tem as suas peculiaridades em relação ao Ferdinand. Então, esse é o tanque. E aqui tem a camuflagem lendária dele, que é muito bonito. Eu tenho que dizer que eu tô muito feliz pela Wargame ter lançado uma camuflagem nesse estilo. E não aquelas camuflagens cheias de brilho, escama de dragão. Que não sei do que é de vulcão. Porque assim é muito mais bonito, tá? É bem legal. E é isso. Isso aqui é os principais detalhes, né? Agora falando do baú, que eu cliquei aqui antes de especificar. Ele custa só um detonador e você pode pegar um total de 20 deles. Então, assim, tem a chance de você pegar a camuflagem, né? Mas pode ser que não pegue. Então, não é nada garantido, né? Se tem 20 tentativas, se acabar as tentativas, você perde, né? E dá pra você pegar o elefante aqui também. Mas se eu não tô enganado... Eu não sei onde que eu vi já. É, eu não sei dizer com toda certeza, mas eu acredito que se caso você pegar o elefante... Ah, aqui, ó. Compensação para os mesmos itens. 3.750 de ouro. Então, se caso você já tiver o elefante e pegar ele aqui no baú, você vai ganhar muito ouro. Então, pode ver como uma grande oportunidade, né? Além de que você pode ganhar ele aqui também, juntando 20 amuletos. Só que não vale muito a pena porque você pode pegar ele aqui, né? Direto. Aqui é garantido que você vai ter ele. Então, a ideia até que eu recomendo pra vocês é pegar ele aqui e depois você abrir os baús. Pra não ter perigo de você acabar pegando aqui. Depois eu não sei se você vai conseguir coletar aqui, né? E aí você pode perder os 3.750 de ouro. E aí pode vir o Churchill 3 também. No caso eu já tenho ele. Ele não é um tanque... Pra quem já tem, né? Ele não é um tanque que vai te dar ouro. Ele vai te dar prata porque ele é um prêmio. Ele não é de colecionador. A camuflagem que eu tinha mostrado. Os amuletos pra você pegar ele depois. E algumas camuflagens do próprio evento aí que... É o tipo de camuflagem que eu não curto, né? Mas sempre tem alguém que gosta. Eu não sou fã, então eu não vou usar nenhuma, né? No caso tem 4 aqui. Eu acho que essas duas são do evento. E essas duas aqui, elas não são do evento. Eu já vi elas antes. Agora aquelas duas ali eu nunca vi. Opa, cliquei no lugar errado. E essa daqui, ó. E aí também pode vir em X3. Essa camuflagem menos rara, né? Que também não é do evento em si. Pode vir em impulso de ouro, que é muito bom. E os impulsos de XP base do jogo. E o evento é isso, gente. É bem simples. Fiz um videozinho aqui rapidinho pra quem não tiver se entendido, né? Não é daqueles eventos que você tem que gastar dinheiro. Você pode, né? Gastar dinheiro. Porque, por exemplo, aqui, ó. Eu recebo detonador, né? Um. E você pode comprar por mil de ouro se você quiser. Entendeu? Então, assim, se você tá com ouro sobrando. Ou se não tem paciência. Ou sei lá, se tá com muito dinheiro mesmo. E quiser comprar os baús direto pra pegar ele. Deixa eu ver se tem como comprar o tanque. É, também tem como comprar o tanque se você tiver aí cagando dinheiro. Então, você só gasta dinheiro se quiser. Essa que é a verdade. Porque dá pra você conseguir tudo de graça. Lógico que você tem que ficar jogando bastante. Pegando maestria. Nem sempre é muito fácil, né? Ainda mais caindo com certos times. Mas, mas dá. Essa que é a verdade. O período do evento, eu não sei se totalizou 10 dias. Mas, a partir do momento que eu tô gravando aqui, dá 9 dias e 21 horas. Então, ao meu ver, tem tempo. É, agora, se você não tiver muito tempo pra jogar. Aí, talvez, você não consiga, né? Infelizmente. Porque eu sei que tem muita gente que, às vezes, tem pouco tempo pra jogar no dia, né? Agora, se você tiver muitas horas pra jogar. Vale a pena tá investindo aí no evento. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo. Se eu não responder, é porque eu não fui notificado que tá acontecendo isso muito no YouTube. Eu não sei porquê. E tchau.